Música Bruno Soares aqui do meu lado, tudo bom Bruno? Melhor duplista do Brasil atualmente. Hoje em dia você, 2012, nova parceria com o Eric. Como que está essa parceria para esse ano de 2012? Bom, boa tarde. A parceria começou muito bem. A gente já se conhecia, mas tinha jogado juntos só em 2009. E a gente conversou muito ali no final do ano, trocamos e-mail, ligação. E desde que a gente chegou na Austrália, começamos a treinar, realmente buscar esse entrosamento na nova parceria. Acho que a gente conseguiu atingir de uma certa forma rápido. Na segunda semana do Homem-Oklund, a formação de final, na Austrália as quartas de final. E acho que o mais importante é que a gente conseguiu evoluir a cada jogo e estar com um entrosamento bacana. E estamos, voltamos satisfeitos e estamos com uma expectativa bem positiva para o resto do ano. O Brasil Open agora em São Paulo, essa mudança da Bahia para São Paulo, qual você gostou? O que está sentindo falta da praia? Está sentindo falta de alguma coisa ou está bem legal a torneia? Eu acho que em relação a isso, quanto ao que a gente tinha lá no Sao Hiper, para os jogadores, era muito bacana, toda a mordomia, exatamente, que a gente tinha, era muito legal. Vamos sentir falta disso. Mas acho que pelo esporte, pelo tênis, como esse grande evento nacional que é, eu acho que São Paulo tem tudo a ver com a cara de São Paulo. Acho que a gente precisava disso, trazer o público, trazer patrocinadores e mais gente interessada para fazer esse evento crescer e o tênis crescer. Então, acho que foi uma escolha acertada. Olimpíadas 2012. Já está pensando nos Jogos Olímpicos. A dupla vai voltar com o Marcelo? Vai ser o Tomás? Como que vai ser? Com certeza. A Olimpíadas é o meu grande objetivo desse ano, meu grande sonho. E é realmente o que eu estou focado nesse ano, enquanto a parceria está em aberto, pode voltar com o Marcelo, tem que esperar o critério, o critério um pouco em aberto, não é tão simples assim. E o ranking sai depois de Roland Garros. Então, acho que o mais importante, tanto eu, Marcelo, quanto o Tomás, acho que a gente treinar bastante, procurar bons resultados para estar bem ranqueado, para ter a chance de levar uma dupla, quem sabe até duas duplas, para as Olimpíadas. Olimpíadas 2012.